O Ministério do Turismo e o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos apresentam Vamos sonhar Episódio de hoje, Sapo Cururu, quando pula, faz pirulito Oi, olha que coisa boa, a gente ver um sapo batendo um bom papo na beira da lagoa Ai, eu também adoro essa musiquinha Aqui do lado de fora do laboratório tem um parque E nesse parque tem um jardim bem grande E nesse jardim bem grande tem essa lagoa aqui, ó, super legal Lagoa é um negócio incrível Você sabia que em uma lagoa podem viver milhares de espécies e milhões de micro-organismos? Demais, né? Eu também fiquei super curiosa para saber tudo o que habita uma lagoa Nossa, mas agora é hora de voltar para o laboratório Agora é hora de abrir o laboratório Vamos saber de tudo isso a partir de agora Eu sou bem impressionada com a água Sabe, os oceanos, rios, mares, lagos, lagoas As formas de vida que habitam nela Eu fico inspirada com os estados que a água passa Gelo, líquida e na evaporação em gás Eu fico tão triste com a falta de cuidado com a nossa água potável É essa que podemos beber, sabe? Água é vida! Oi, dona Chicória A senhora quer um copo d'água? Quero sim Eu estava lá na lagoa conversando com as ranzinhas e trouxe esse copo d'água para a senhora Essa água é da lagoa? Claro que não, né, dona Chicória? Essa é do filtro A gente não pode beber água da lagoa Em uma lagoa vivem milhões de micro-organismos E embora sejam saudáveis para os bichinhos e plantas que vivem nela A gente pode dar uma baita dor de barriga Foi isso que eu pensei Água para beber só filtrada ou mineral ou fervida Tem que ser limpinha Glau, você sabe que essa nossa conversa sobre lagoa, água, me fizeram lembrar de uma coisa? Aposto que foi de um livro Isso mesmo! E de uma autora muito amiga minha Claro, ela conhece todo mundo desse meio Estava aqui lembrando de um livro lindo E dessa grande amiga O livro se chama João da Água Tudo a ver com a nossa conversa E a amiga? É a Patrícia em gel seco Patrícia em gel seco? E escreveu uma história bem molhada? Sim, não Quer dizer, calma, eu vou explicar A Patrícia tem um carinho especial para o nosso meio ambiente Já recebeu vários títulos sobre reciclagem Cuidados com a natureza Ela é paulista e formada em administração de empresas Já trabalhou no mercado financeiro durante 12 anos Quando os dois filhos nasceram Ela resolveu dar uma pausa na carreira E o que ela fez? Foi escrever Ela estava convencida que investimentos em educação das crianças Podem fazer a gente ter um mundo melhor Hoje, ela já tem mais de 145 obras publicadas Sobre temas como cidadania, inclusão social e meio ambiente E a história do João da Água? Ah, esse livro é uma linda fábula budista recontada por ela O João da Água tinha 19 anos E era o filho mais velho de Dona Maria Mãe de mais três crianças Todos os dias, o João acordava bem cedo E mesmo antes que o sol nascesse Ele já ia até o riacho fundo para pegar água Levava sempre nos ombros um pedaço de bambu Com dois latões amarrados, um de cada lado Por essa razão, todos o chamavam de João da Água Ninguém mandava o João pegar água Ninguém pedia Mas João caminhava com o bambu nas costas Porque sabia que sua mãe precisava de água para cozinhar e cuidar dos irmãos Que menino bacana esse João Ele era assim O João adorava o caminho do rio Por onde passava, encontrava pessoas que o cumprimentavam Olá, João da Água Olá, bom dia Respondia Respondia João E seguia feliz seu caminho para o rio Chegando no rio, João enchia os latões E alegre, como sempre Voltava para casa sorrindo E apreciando a vida e a natureza Que o sol começava a colorir Entretanto, um dos latões que João carregava estava furado E vazava por todo o caminho Quando João da Água chegava em casa Só restava um latão e meio de água para sua mãe usar na cozinha E ele não via isso? Via sim Muitas vezes os amigos de João avisavam João da Água, seu latão está furado E outras vezes algumas pessoas zoavam João, João, troque seu latão furado Desse jeito ele não presta mais não Mas João da Água, calmo como sempre, respondia Não se preocupem, amigos Meu latão está ótimo Como assim ótimo? Você vai ver Todos percebiam o esforço que João da Água fazia Para carregar os latões Mas ninguém compreendia Por que ele não trocava seu latão furado E isso era motivo de brincadeira por toda a cidade João da Água! João do Latão! Pingando assim, você parece um bobão Caçoavam todos Um belo dia, cansados de ouvir chamar o João de bobão Seus irmãos decidiram trocar o latão E assim fazer uma surpresa para ele Ah, eles foram ajudar o João! É... Quando João da Água percebeu a troca, chamou as crianças e perguntou Queridos irmãozinho, vocês sabem como eu gosto de ir todos os dias buscar água para vocês? Não sabem? Sim, João! Nós sabemos! E vocês também sabem que eu gosto muito do meu latão furado Não sabem? Sim, João! Mas... Mesmo sabendo que você gosta muito do seu latão furado Nós não entendemos porque você carrega assim, vazando por todo o caminho Disse o irmão mais velho Isso mesmo, João! Você não percebe que o latão chega aqui quase vazio? Perguntou o irmão do meio E que as pessoas até fazem piada de você, João! Perguntou o irmão mais novo Crianças, agradeço muito a preocupação de vocês Obrigado Mas eu não ligo para as piadas e adoro carregar o meu latão furado Vou lhes contar o porquê Preste atenção no caminho que eu faço todos os dias, do rio para casa Pediu o moço O que vocês veem? Bem, eu vejo uma estrada de terra Disse o irmão mais velho Eu vejo uma estrada de terra bem bonita Disse o irmão do meio Eu vejo uma estrada de terra bonita e cheia de flores Disse o irmão mais novo E eu, disse o João da água pensativa Eu vejo uma estrada com flores de um lado só Flores que eu rego todos os dias com a água do rio Com pingos que vazam do meu latão furado De que eu tanto gosto A partir daquele dia, ninguém mais riu do João da água Que história emocionante é do João Um latão furado pode fazer toda a diferença Vamos fazer o nosso caminhozinho de água também? Acho que a gente pode se inspirar Oficina concluída com sucesso! O Ministério do Turismo e o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos apresentam Você conhece a Fábrica de Sonhos? Tem um laboratório mágico repleto de fórmulas e oficinas Para ajudar a dar forma nos seus sonhos Tem palhaçada, diversão, vários personagens E tem oficinas de artesanato e produção de acessórios Fotografia, contação de histórias Na TV e na internet E tudo isso nasceu de um projeto do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor Chamado Arte pra Vida Vamos conhecer? Como tudo começou Seja bem-vindo a essa fábrica de sonhos Um lugar para aprender Um lugar para sorrir Um lugar para sentir que tudo pode acontecer Vamos fabricar Vamos sonhar O Arte pra Vida é um projeto que nasceu no ano de 2018 É um projeto cultural com ações norteadas na superação E nasceu do desejo de oferecer aos nossos pacientes um elo com o lúdico Na forma de recreação As atividades são realizadas na Brinquedoteca do Hospital de Amor Infanto Juvenil E no Lar de Amor, que é uma casa de acolhimento aos nossos pacientes e familiares Com a pandemia da Covid-19 Precisamos mudar a nossa forma de atendimento Daí veio a Fábrica de Sonhos E sabe quem desenvolve as atividades dentro do Lar de Amor e da Brinquedoteca? Olá! Olá! Eu sou a Isatian Eu sou o Dango Kim Na Fábrica de Sonhos, vocês já conhecem a gente E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do projeto Arte para a Vida Nós desenvolvemos a oficina de fotografia com conteúdos técnicos apresentados de forma divertida Direcionada a crianças e adolescentes em tratamento no Hospital de Amor As aulas são realizadas na Brinquedoteca do Hospital de Amor Infanto Juvenil E revelam muitos talentos e inspirações Com o projeto Arte para a Vida, tive a possibilidade de trabalhar com crianças de diferentes idades e regiões do Brasil Compartilhei com elas o meu conhecimento sobre a fotografia E aprendi um novo modo de ver as imagens e o mundo Com esse projeto, eu pude devolver para a fotografia tudo o que ela fez e faz na minha vida Na vivência desses meses, meu maior presente foi ver a expressão de cada criança Ao pegar a câmera fotográfica pela primeira vez E o sorriso ao conseguir fazer a sua foto E a alegria ao interagir com seus colegas e colaboradores A felicidade tornou esses momentos mágicos e transformadores Oi gente, você já me conhece, não é? Eu sou a Chicória da Silva Bourbon Sou uma escritora muito experiente Mas hoje você vai conhecer a oficina de teatro do projeto Arte para a Vida A oficina desenvolve interpretação de poemas, atividades e jogos teatrais com crianças e adolescentes As aulas são realizadas de forma lúdica dentro da Brinquedoteca Mas também realizamos apresentações com pacientes que participaram das atividades O propósito da oficina de teatro Arte para a Vida É levar esse aluno ator a se tornar uma pessoa crítica, reflexiva E aprender a se colocar diante dessas descobertas Para mim, essa oficina significa muito mais que isso Ela ressignificou a minha vida profissional, pessoal e até a minha fé Olá, eu sou o professor Silvanos Floresta Bora produzir? Aqui no laboratório a gente já se conhece Mas hoje nós vamos ver como as oficinas são desenvolvidas lá no Lar de Amor Aqui nesse espaço são realizadas oficinas de artesanato em bijuteria com pacientes e acompanhantes Pela televisão e pelo canal do YouTube Eles continuam assistindo os programas e praticando as aulas Capacitação e geração de renda O objetivo dessa oficina é levar os participantes a terem um momento de qualidade E junto desse momento de qualidade estarem desfrutando de um aprendizado No caso do artesanato em bijuteria, eles aprendem técnicas específicas de produção de acessórios As quais eles podem depois estarem comercializando Criando um novo nicho para a ocupação de cada um Participar dessa oficina, para mim, esse momento foi assim muito transformador Eu acredito que existe um professor Silvanos antes das oficinas e um professor Silvanos após as oficinas No momento em que nós ensinamos, nós aprendemos e vamos nos transformando ao decorrer do processo Para mim, a arte para a vida é inspirador Gostou? Então continue acompanhando a gente na televisão e no ha.com.vc Barra Fábrica de Sonhos Vem fabricar com a gente! Acompanhe todos os programas da Fábrica de Sonhos Acesse ha.com.vc Barra Fábrica de Sonhos Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores Não foi muito, mas doei o que pude Querendo Deus, logo tudo isso irá passar Avisando a todos Minha família já está agora contribuindo Este hospital é de Deus Ele não pode parar Vamos fabricar Vamos sonhar Você sabe a diferença entre lagom e lago? Para saber, a gente precisa entender sobre as características e fazer quase um joguinho de eliminação A primeira está no tamanho Os lagos são maiores, mas não existe bem uma medida padrão para dizer Olha, a partir deste tamanho é lago E até aí é uma lagoa Outra característica tem a ver com formação Os lagos são resultados de grandes transformações no relevo do planeta Como a formação de cordilheiras, deslocamento de geleiras Como acontece muito no hemisfério norte A maioria dos lagos também é muito antiga E segundo estudiosos no assunto, nasceu durante a era glacial Mais ou menos entre 1 milhão e 600 mil a 10 mil anos Muito mesmo! O maior lago do mundo é o Mar Cáspio Ele fica entre a Rússia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turquemenistão e Irã Nossa! E tem quase 400 mil quilômetros quadrados Maior que países como o Japão e a Itália Mas o Mar Cáspio é lago? Apesar do nome, os geólogos consideram o Mar Cáspio um lago Porque ele não tem conexão com o oceano É uma grande faixa de água cercada por terra Outra característica Já as lagoas costumam ser resultados de fenômenos menores Tipo um desmoronamento natural ou artificial Ou a mudança do curso de águas com represamento Até os castores Esses bichinhos aqui, olha Que você já deve ter visto muito em filmes E que vivem na América do Norte e Ásia Podem ajudar a formar uma lagoa Para você conhecer melhor como isso funciona O castor é um roedor anfíbio Que trabalha de noite Ele usa os dentes grandões e a cauda Para construir sua casa de madeira O detalhe é que a casa dos castores fica em uma represa Eles criam um braço artificial do rio E muitas vezes acabam ajudando a formar novas lagoas Apesar de a gente entender bem que os castores formam lagoas As outras diferenças entre lagos e lagoas não são tão precisas O nome acaba sendo dado mesmo pelo uso popular Aqui no Brasil, por exemplo O maior lago do país fica no Rio Grande do Sul Mas é chamado de Lagoa dos Patos Vai entender Será que existe Lagoa Quadrada? Eu acho que não A não ser que seja uma lagoa artificial Feita por alguém É mesmo? Então vem me contar Você já viu uma lagoa quadrada, Isatian? Já sim E até triangular Sabe, a gente viaja muito E por que se interesse por uma lagoa quadrada, Glaucia? Foi uma dúvida que surgiu Lagoa tem tanta coisa Poderia ter outras formas? Glaucia E esse negócio de quadrada, redonda Me fez lembrar das fotografias que tiramos pelo mundo Das formas lineares das pirâmides do Egito Nas pirâmides não deve ter lagoa Me lembrou também das colunas cheias de linhas retas na Grécia No Parthenon No Parthenon não tinha lagoa E no edifício Copan em São Paulo Projetado pelo arquiteto Oscar Neymaier Parece uma onda É, não No Copan não tem lagoa No Rio de Janeiro tem lagoa Sim, a Lagoa Rodrigo de Freitas Estivemos lá também Lagoa é muito legal Ei, formas geométricas também E dá pra fazer fotos aproveitando as formas geométricas Sabia? Ensina pra gente Usar as formas geométricas E padrão de forma simétrica na composição fotográfica É uma das maneiras de compor a sua imagem Retângulos, triângulos, círculos e outras formas geométricas São facilmente reconhecidas Geram estímulo, curiosidade e inclusive identificação numa fotografia As formas podem ser qualquer coisa Desde a lua crescente até a forma de um rosto sorridente Cada forma tem seu impacto na fotografia Elas tem o poder de atrair nossa atenção Os tipos de formas são importantes Ela atrai a nossa atenção e dá estrutura a nossa foto Na fotografia, fique de olho nas formas das fotos óbvias ou abstratas Lembre-se que elas são muito poderosas para atrair nossos olhos Olhe para as formas Nós estamos cercados de formas e estruturas E uma vez que começa a procurá-las Você pode se surpreender com quantas formas você pode encontrar Portas, janelas, espelhos são perfeitos para isso E como eu faço isso? Tente enquadrar os objetos em alguma dessas estruturas Algumas ferramentas nos auxiliam a ajustar nossa composição Nem sempre conseguimos enquadrar de forma correta no momento da foto Por isso, a pós-produção é muito importante para o resultado esperado Vamos te dar 3 dicas para isso Número 1 Alinhamento Use o recurso de grade da câmera ou celular São linhas que ajudam a enxergar o quadro Essa ferramenta ajuda a alinhar a sua foto Número 2 Rotação e inclinação Às vezes, as lentes das câmeras distorcem a cena Você percebe isso quando as linhas do visor da câmera ou celular estão distorcidas Essa ferramenta é útil para corrigir esses efeitos da sua imagem E a foto fica assim Número 3 Cortar Caso a sua foto não esteja com o resultado esperado Nossa dica é tentar recortar ou tirar alguns elementos de distração Ao recortar sua imagem, você também pode deixá-la nos formatos quadrados ou retangular Composição fotográfica com formas geométricas e simetria É um desafio que nos leva a enxergar a foto de forma mais minuciosa e atenciosa Assim, conseguimos um resultado diferente dos demais Quando você estiver mais confiante e acostumado a fotografar essas estruturas Você pode começar a colocar pessoas nas fotos Tente fazer com que o conjunto fique dentro de um contexto visual harmônico Acho que seria legal a gente procurar Topo um desafio? Topo O seu desafio é beber água da lagoa? Não! O desafio é procurar formas no laboratório Então vamos lá! Vou pegar as câmeras Vamos lá! Ei, pra onde vocês vão? Procurar uma lagoa quadrada, Glaucia! A sua dúvida inspirou a gente a buscar novos desafios! E esse assunto me deu uma sede… mas não dessa água. Sabe que hora é agora? Hora de aprender a produzir acessórios! Você aí de casa chama a mamãe, o papai, chama um adulto pra aprender com você! Glaucia, você falou em produção de acessórios! Falei sim! E tô curiosa pra saber o que você preparou pra gente hoje! Hoje, não vamos produzir! O quê? Hoje vou ensinar como escolher e manter os acessórios bonitos! E como a gente faz isso? No mundo dos acessórios existe uma variedade de produtos à disposição. No entanto, conhecer bem o assunto pode fazer toda a diferença na hora de comprar, de produzir e de vender as peças. E como começamos, professor? Primeiro, você sabe qual a diferença entre a bijuteria e uma semijóia? Não! As bijuterias são feitas com metais não nobres e de baixa resistência às mudanças do tempo, água e processos fisico-químicos, mas lideram ranking de vendas devido ao seu baixo valor de custo. É, não duram tanto, mas são mais baratas! Um outro diferencial importante das bijuterias está no processo do banho. Ao invés de banho de ouro ou prata, elas recebem uma pintura que simula esse processo. Muito interessante! Esse fato não desmerece as bijuterias. É só uma característica. Existe um público que até prefere usar as bijuterias. É mesmo, professor? E em qual situação? Para comprarem acessórios que estão no ápice da moda. Já que muitas dessas peças duram apenas uma estação. E também em locais que não é muito aconselhável usar joias. Seja porque vão molhar, seja por questões de segurança. É preciso também destacar que por não serem folhadas, as bijuterias sofrem degradação em um tempo mais curto. As pedras das bijuterias geralmente são plástico e coladas. Sem falar que seu brilho também desaparece mais rápido. Mas o ponto que pede maior atenção é que alguns fabricantes, principalmente de outros países, usam materiais de valor mais baixo. E que são extremamente prejudiciais à saúde. Como o caso do cádimo e níquel. Que podem fazer muito mal para quem usa. Desde alergias até outros problemas mais sérios. Ah, Glaucia! E existe outra variação nessa classe. São as bijuterias finas. Elas costumam ser fabricadas com alto padrão de qualidade. Com pedras cravadas. Muitas vezes até naturais. Que legal, professor! E até parecem joias. Parecem sim. Mas continuam sendo bijuterias. Pois não possuem banho em ouro, ródio ou prata. E os metais estão sujeitos a escurecer precocemente também. Já as semijóias recebem banhos de metais nobres, como ouro, paladium e prata. Tudo para aumentar a durabilidade e reduzir os efeitos nocivos à saúde. Além de serem recortadas a laser, as semijóias recebem também tratamento antialérgico. Banho e passam por um processo chamado fotocorrosão. Fotocorrosão é um tipo de fotografia em metais. É quando as peças são submetidas a um processo químico. Que deixa a bijuteria ou a semijóia no formato que o designer desenhou. Assim. As pedras sintéticas das semijóias possuem acabamentos com cristais e zircônia. E passam por vários processos para receberem um acabamento mais resistente aos processos de oxidação. Oxidação é quando o metal escurece. Resumindo. A grande diferença entre as duas são o método de fabricação e os materiais utilizados. Conferindo beleza e a durabilidade à peça. E como ter uma peça bonita? Quando for comprar uma peça, procure saber com sua vendedora ou vendedor qual a origem do material que você está comprando. Caso você vá produzir, procure informações sobre o fabricante das suas peças. Existe uma infinidade de empresas nacionais do ramo da bijuteria e também da semijóia que oferecem produtos de qualidade com materiais seguros à sua saúde e à de seus clientes. Ótimas dicas, professor! Informação nunca é demais. Mas faltou uma coisa? O que seria? Ensinar pra gente como conservar as peças que já temos. Ah, não faltou não! Como? Isso é assunto pro meu canal! Ah, então bora assistir! Oficina concluída com sucesso! Vamos fabricar! Vamos sonhar! Você sabia? Que no Hospital de Amor, todo dia, a equipe de produção audiovisual realiza conteúdos em áudio e vídeo. São muitos programas transmitidos em diversas plataformas. Fábrica de sonhos. Hora da saúde. Acima de tudo, o amor. clima de tudo. P pleasante. E na frequência. E muito mais! Confira todos nossos conteúdos em youtube.com barra hospital de amor Olá pessoal, como prometido vou ensinar vocês a maneira certa de proteger suas bijuterias e semijóias vamos lá? as dicas são preciosas que tal anotar para não esquecer a primeira dica é guardar separadamente as peças o atrito entre elas pode danificar todas as peças que estiverem juntas e aí, já viu a segunda dica é evitar o contato da peça com o suor excessivo o suor pode oxidar a mesma e como você já aprendeu na fábrica, oxidação é quando a peça fica escura após um processo químico entre o suor ou água e o metal a terceira dica é sempre limpar com uma flanela seca ok? mas de vez em quando se necessário você pode utilizar água e sabão neutro nada de produtos como pasta de dente e outros abrasivos produtos de limpeza é bom inclusive evitar contato com produtos químicos a dica número 4 é evitar o contato excessivo com a água como já dissemos a peça pode oxidar e não esqueça no mar tem água e sal na piscina água e cloro então os danos são ainda maiores a nossa quinta dica é evite ficar derrubando ou batendo a sua peça elas contém cristais na maioria das vezes pedras naturais e com atrito ao solo ou seja lá onde você bater elas podem acontecer alguns acidentes como lascar quebrar trincar e vai ficar complicado você ter a troca dessa peça e número 6 nunca passe perfume quando já estiver com a peça o mesmo vale para cremes hidratantes filtro solar a dica é passe os produtos antes e então gostou das dicas? vão te ajudar a ter bichuterias e semijóias sempre bonitas até a próxima a gente se encontra na fábrica de sonhos tchau os sapos cantam muito é uma verdadeira sinfonia mas você sabe mas você sabe por que os sapos cantam? eu vou te contar eles cantam para diferentes atividades a principal é na época da reprodução das espécies o canto mais bonito ajuda a arrumar namorada eu falei namorada porque na maioria dos tipos de sapos quem canta é o macho geralmente eles cantam no finalzinho do dia por isso quando a noite está caindo parece uma verdadeira sinfonia de sapos parece e é os sapos é que produzem a maioria dos sons emitidos na beira da lagoa e eles ainda podem cantar sozinhos ou em coro ao todo são sete tipos de cantos e em cada um a boca e as cordas vocais dos sapos ficam de maneira diferente ah e variam de espécie para espécie tem o canto de núpcias que é o mais famoso o de separação o de angústia quando eles são capturados tem o canto agressivo e o territorial tem também o canto que parece choro e um bem estridente só sei que é muito legal essa cantoria toda não falei não falei O que tá acontecendo aqui? Ah, olá, inspetora Bibi, você por aqui novamente? Sim, mas calma, ainda não estacionei, espera ainda que eu tô no carro. Então tá. Quer uma carona, Glaucia? Uma carona? Eu quero sim, Bibi, para o carro então. Vamos seguir viagem? Vamos. E pra onde estamos indo? Em um lugar que você conhece muito bem. E onde seria? O laboratório. Oi? Pronto, chegamos. Que legal. Parece que eu conheço esse lugar. Lugar incrível, não acha? Sim, mas parece o nosso laboratório. Peraí, é o nosso laboratório. Mas agora com muito mais charme. E por que você veio de carro, Bibi? É porque eu vim de um lugar muito, muito, muito longe. E de onde você veio? Ah, lá da lanchonete da esquina eu estava comendo uma coxinha deliciosa. Mas a lanchonete da esquina fica logo ali, na esquina. Mas antes eu estava num lugar muito, 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 muito longe mesmo. Atrás da outra, da outra, da outra esquina? Não, Glaucia. Eu vim da terra onde tem um montão de lagoas. Com uns montão de sapos cururus cantores. Ah, e existe uma terra com muitas lagoas e sapos cururus que cantam? Sim, existe sim. E cheia de coisas inspecionadas. Nossa, Bibi, eu queria conhecer esse lugar e ver esses sapos cantando. Ó, Glaucia, eles não podem ver cantar aqui. Mas deixaram todos os detalhes, letras e partituras pra gente fazer um coral aqui. E eu até mostrei pro Ratinho Léo já. Ah, então era disso que ele estava falando. Sim, e eu vou entregar os papéis pra você. Ah, mas vai ser lindo. Dá até pro pessoal de casa aprender a fazer a sua própria orquestra de sapos cururus. E todo mundo vai participar. E inspetora Bibi, é muito legal ouvir os sapos cantando. E ver eles dançando também. Dançando? Sim, quer ver? É claro que quero. O sapinho já tá aqui. E tá aqui também. Oi, sapinho. E já foi. Agora eu vou mostrar como é a dança de outro sapo cururu. Eu vou mostrar como é a dança de outro sapo cururu. Adorei a dança de outro sapo cururu, inspetora Bibi. Ei, onde você vai? Vou ligar minha moto pra ir embora. Mas e o seu carro? Gláucia, não tá vendo que são dois banquinhos? Então tá. Tchau, Gláucia. Tchau. Agora deixa eu ir também que eu tenho um conserto pra preparar. Acho que o Léo pode ser o cantor. A Lagoa é um lugar encantador, cheio de sapos cururus cantores. E agora vamos cantar a cantoria dos sapos. Você pode cantar na sua casa também. O segredo é cada pessoa cantar uma sílaba ou palavra. O resultado fica parecendo um verdadeiro coral de cururus. Eu trouxe até minha varinha mágica pra me ajudar a reger. Vamos lá? Um, dois, três e... Ó, que coisa boa a gente ver um sapo batendo um bom papo na beira da lagoa. Ó, que coisa boa a gente ver um sapo batendo um bom papo na beira da lagoa. Quatro, 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 Lagoa, quadrado, mata ciliar, tudo junto. Dia de aprender bastante. E de se divertir também. Afinal, com diversão é muito mais legal. Mas agora é hora de encerrar as nossas atividades. Até a próxima! Acompanhe todos os programas da Fábrica de Sonhos. Acesse ha.com.voc barra Fábrica de Sonhos. Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores.